Lição de segunda-feira, orgulho e queda. Olha só, aqui as duas palavras, né? Primeiro veio o orgulho e aí consequência do orgulho veio o quê? Veio a queda. Olha só, a Bíblia tá dizendo aqui de que nós temos, né, Lúcifer, que o significado é portador de luz, né? Aí depois aparece Satanás, o diabo, né, que significa acusador ou caluniador. Essa é a origem da ideia de diabo e de Satanás. Por quê, né, acusador ou caluniador? Acusador porque no primeiro momento ele acusava a Deus de que aquilo que ele trazia de vida para os seres criados não era o melhor. E a partir desse momento, ele começou a colocar no coração das pessoas a dúvida se Deus de verdade era amor. E Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. Como é que você pode questionar agora de que se as suas ações são ações de amor? Então, aqui a primeira palavra, acusador. Agora, e caluniador? Ele começou a falar mal de Deus, começou a falar mal de tudo que era feito e aí então as outras pessoas ou os outros os anjos começaram a gostar daquilo que ele estava falando e grande parte acabou acreditando em Lúcifer. Agora, a Bíblia aqui, desculpa, a lição, ela mesma diz aqui, né, é difícil entender como um ser perfeito sem nenhuma inclinação inerente para o pecado. Alguém que servia no lugar mais sagrado do universo, literalmente na sala do trono de Deus, poderia ter o desejo de se tornar igual ao próprio Deus? Existem alguns mistérios que a gente vai estudar profundamente na eternidade. Eu acho que alguns deles a gente nunca vai conseguir entender completamente. Por exemplo, o amor de Deus. O amor de Deus é infinito. Então, nós vamos estudar, mas nós nunca vamos entender. Por quê? Porque é um assunto infinito. A questão de como que o mal surgiu no ambiente de perfeição? Será que a gente vai entender? Não sei. Hoje, a gente não entende. Então, às vezes, as pessoas viram para mim e falam assim, pastor, mas como é que pode ter surgido mal se as pessoas eram perfeitas? Você pode perguntar isso mil vezes, eu vou responder mil vezes. Eu não sei. Eu não sei. E a Bíblia, ela nos dá algumas direções, mas em alguns casos, ela não responde essas perguntas. E eu sou do seguinte pressuposto. Se a Bíblia não responde, não sou eu que tenho que inventar uma resposta para a Bíblia. Você está entendendo? Então, como que surgiu o mal? Não sei. Surgiu. E agora é o que a gente vive, mas o mal tem uma solução. Isso a Bíblia fala. Tá bem? Aonde que foi o grande erro de Satanás? Foi ele olhar para a divindade e falar assim, ó, eu posso ser igual a eles. Impossível. Porque como é que alguém que é criatura pode se transformar num criador? É impossível. E aí, então, aí foi o início do grande erro de Lúcifer. Querer ser alguém que ele não tinha sido criado para ser. Ele queria ser o próprio Deus. E quem é que pode ser igual a Deus? Resposta? Ninguém. Beleza? Amanhã a gente se fala.